Oi gente, tudo bem? Tô aqui comendo meu mingau, cara, eu sou viciada, isso aqui em qualquer lugar do mundo, eu sempre vou comer mingau com pasta, hum! Gente, então é o seguinte, eu tô aqui sem maquiagem nenhuma, com pijama, porque tá super frio, eu falei, não vou sair hoje, então bora gravar um vídeo aqui, respondendo algumas perguntas sobre intercâmbio aqui na Austrália, eu pedi no Instagram pra vocês comentarem dúvidas de vocês sobre intercâmbio, sobre Austrália, e eu vou responder algumas coisas aqui. Então vamos lá, primeira coisa, por que que eu vim, quanto que foi, tudo isso, vamos começar desde o início. Eu decidi vir pra Austrália, porque aqui a gente pode trabalhar, então quando você tira o visto de estudante, você já tem essa permissão pra trabalhar 20 horas por semana. Tô comendo aqui, gente, desculpa, é que tá muito bom. Então foi por isso que eu escolhi a Austrália, porque aqui eu iria vir estudar e trabalhar também, porque gente, sem condições você morar aqui, sem trabalho, se torna tudo muito caro, né, você ficar convertendo. Então você tem que chegar aqui e tentar achar emprego, porque realmente, se você viver convertendo, é muito, muito caro, muito. Acho que a coisa mais importante pra você que tá pensando em fazer intercâmbio é procure uma agência. Não vem sem agência, gente, é loucura, porque, cara, você tá vindo pra um país totalmente novo, entendeu? Então vir sem agência é totalmente loucura. Eu vim com a Hello Study, eu escolhi eles porque eles têm escritório aqui na minha cidade, né, eu tô na Gold Coast, então pra quem não sabe, eles têm escritório aqui, e isso eu acho muito importante, se você puder, procure uma agência que tenha uma base na cidade que você vai, faz muita diferença. Preço, vamos lá. Eu paguei no intercâmbio 16 mil, o que que inclui nesse 16? Um mês em residência estudantil e seis meses de curso, só, sem passagem, esse é o valor. Então eu paguei 16 mil pro intercâmbio, mais 3,5 de passagem só ida, sim, a passagem foi bem cara. E tem os custos extras, né, que tem exame, que tem que fazer, tem visto, tem passaporte, então eu acho que tudo, eu não parei pra fazer essa conta ainda, eu vou fazer, mas eu acho que tudo deu na faixa de 20 e pouquinho. Vou tentar resumir aqui o passo a passo pra tirar o visto, que é um processo meio chato e burocrático. Então, assim, depois que você fechou com a tua agência, eles vão dar entrada no teu visto, né, depois de alguns meses, e aí você precisa de um monte de documento, eu não vou lembrar tudo agora, mas é uma lista de documentos, tem que fazer um exame... Tem que fazer um exame de tórax, tipo clínico geral, né, enfim, tem que fazer. Custou 600 pau, eu fiquei irritada, porque custou 600 pau pra você entrar no médico e falar Ah, tá, tá tudo bem, tá, pode ir embora. 600 pau em menos de dois minutos, o homem ganhou, mas tudo bem. É um processo que não demora, o processo do visto não demora, demora sim, você juntar toda a documentação e tal, porque é muita coisa, tem que estar tudo certinho, a carta de intenção tem que estar bem feita, isso tudo a agência te ajuda também, claro, mas assim, demora pra você juntar. Mas depois que eles mandam, que já tá tudo certo, é muito rápido, o meu visto foi aprovado em duas semanas, então é muito rápido. Me perguntaram também, como fazer pra achar emprego aqui? Gente, isso aqui é você meter as caras, entendeu? E ir de porta em porta, deixar currículo, mas assim, depende da época que você vem. Principalmente na onde eu tô, que é, cara, é litoral. Então, é mais difícil achar emprego agora no inverno, né, que aqui a gente tá no inverno, infelizmente, eu odeio inverno, meu Deus, pra quê? Eu não gosto. Enfim, então é mais complicado achar emprego nessa época. Mas tem, né, sempre tem, só é um pouco mais difícil. Então, assim, aqui a gente passa por coisas que a gente nunca imaginaria passar, né? Eu acho isso muito legal, eu acho a experiência de intercâmbio muito incrível. Eu tô aqui, vai fazer um mês, só que eu já vivi um monte de coisa que eu tenho certeza que no Brasil eu não ia viver, não dessa forma tão intensa, sabe? Que nem no Brasil, eu ia procurar emprego, tudo bem, tananã, entrega o currículo, mas você tá naquela zona de conforto com a tua língua. Imagina você chegar e te falar, posso falar com o gerente, tananã, tudo em inglês. Então isso já é sair daquela tua bolinha, né, da tua zona de conforto. E isso é muito louco, é uma experiência, assim, que a cada dia... Gente, eu não sei explicar, é muito incrível mesmo. Eu tô amando. Na próxima semana eu já vou trocar de casa, então vou mudar de casa, porque, assim, eu fechei com um mês de acomodação só. Eu indico vocês a fecharem com pelo menos um mês de acomodação. Eu acho importante porque você já chega aqui com um lugar que você sabe que você vai ficar, sabe? Não tem que chegar procurando, chegar e ir pra hostel. Eu conheço gente que chega aqui e já procura hostel. Então, assim, já chega com uma casa que você já sabe onde você vai ficar, tudo certinho. Eu ainda vou mostrar muitas coisas aqui pra vocês das minhas experiências, tudo que eu tô passando por aqui. Porque, né, gente, acabei de chegar, então não tenho muito o que falar ainda. Mas, assim, me perguntaram o que eu mais gostei aqui na Austrália e eu posso dizer com todas as letras. Segurança. Cara, aqui é muito louco. Eu não sei, eu me sinto muito segura aqui. É claro, né, gente? Sempre tem gente que furta a bicicleta ali. E sempre tem outra coisa lá. Mas é muito pouco. É quase nada, sabe? Então, eu me sinto segura aqui. Eu gosto muito da segurança que a gente tem aqui. Só pra vocês terem uma ideia do que aconteceu. Eu fui pra balada semana passada. E aí, final de balada, teve uma briga na porta, como sempre tem. O cara totalmente bêbado. E começou a brigar com segurança e tal. Gente, eu não sei, eu juro que eu não sei da onde que a polícia surgiu. O cara brigou e em menos de um minuto a polícia tava na porta. Eu não tô brincando, cara. A polícia fez assim, ó. Surgiu ali. Mano, foi muito louco. Aí a polícia chegou, né? Algemou o cara. Porque aqui não tem conversa, não. Você brigou, tá desrespeitando alguma coisa? Você vai ser algemado e você vai ser levado pra delegacia. Aqui não tem conversa, não. Preço. Vamos falar um pouquinho de preço na Austrália em relação à comida. Na verdade, eu achei o preço aqui muito equivalente com o Brasil se você ganha moeda local, né? Então, por exemplo, aqui. O quilo do frango é 9 dólares, né? Claro, se você converter, vai dar quase 30 pau o quilo do frango. Mas você tem que pensar numa pessoa que ganha em dólar, né? É a mesma coisa no Brasil. Que eu lembro que eu pagava o quilo do frango em torno de 9 reais. Aqui é 9 também. Então é aquilo que eu falei, voltando lá pro início. Tem que ganhar moeda local. Porque pra você viver aqui convertendo dinheiro, você tem que ser muito rico, viu? Porque é muito caro. Eu mostrei no meu Instagram alguns preços. Se você não viu, me siga lá. Eu sempre tô postando coisa no mercado, porque eu sei que muita gente gosta. Tem coisas, assim, bem equivalente ao Brasil. Tem coisas ridiculamente baratas, tipo chocolate. Lindit, aqui eu pago 2 conto, uma barra de Lindit. Então, tem coisas boas, né? Tem coisas bem baratinhas. Tem coisas caras, como em qualquer lugar, né? Tem seus altos e baixos. Mas, assim, pra você ter uma ideia, por semana, aqui, eu não gasto muito. Eu tô gastando em torno de 40 dólares por semana pra comer bem, comer coisas, assim, que eu nem comprava no Brasil. Tipo aspargos, nem comprava. Que aqui são algumas coisas, assim, mais baratas. Então, é isso. Por semana, eu gasto em torno de 40 dólares. Bom, galera, mas é isso. Eu só gravei esse vídeo aqui pra mostrar um pouco pra vocês, né? Pra mostrar, não. Pra falar um pouco pra vocês desse meu primeiro mês aqui, que eu tô, cara, eu tô realizada, sabe? Eu tô amando. Eu já chorei de alegria, já chorei de saudade, já chorei de desespero. Tipo, ai, meu Deus, eu não vou achar emprego. O que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque é normal bater essas emoções, né? A gente sentir isso é normal. E eu já chorei, já ri, já falei, cara, eu não quero mais ir embora. Já falei, mano, eu quero ir voltar. Sabe? É muito louco, é muito lento. É um turbilhão de sentimentos. E eu tô amando. Eu tô amando essa experiência. Eu tô há um mês aqui só, né? Quer dizer, vai fazer um mês, né? Que eu estarei aqui na Austrália, mas tá sendo incrível. Eu tô amando e eu vou continuar compartilhando tudo com vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a Austrália, sobre intercâmbio, comente aqui embaixo que eu faço um vídeo respondendo mais, assim, diretamente várias perguntas, tá bom? Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau!